Hello Vabó, só melhora com cada episódio lançado, e o episódio X&O's não me deixa mentir quanto a isso. Então hoje, vamos analisar esse episódio que é mais do que maravilhoso. Oh Dusty Money, você está atrasado com essa análise. Sim, eu sei que eu tô atrasado com essa análise, mas por conta de uma dor de garganta bem inconveniente, eu não consegui gravar nos últimos dias. E eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem de apoio na aba comunidade ou nas redes sociais. Valeu gente, significou muito. Agora, sem mais enrolação, bora pra análise. Considerando que esse episódio é o mais longo até hoje, eu vou focar essa análise em três pontos. O passado do Moxie, o Chad e, é claro, o Crimson. Vamos ignorar o fato de o Blitz ter uma coleção de fotos inapropriadas pro trabalho em um arquivo, e o fato de que elas fizeram uma garotinha chorar e o seu irmãozinho vomitar. Vamos começar pelo fato de que a MP tem um cliente que os chama até o Anel da Ganância pra uma reunião, e esse cliente se revela sendo Crimson. Ninguém mais, ninguém menos que o pai do Moxie. Personagem do qual o Moxie nunca falou muito, e quanto mais conhecemos o passado do nosso gambazinho, mais entendemos o porquê. Desde pequeno, o Moxie foi criado em uma família da máfia. Família essa que o seu pai comandava, então já dá pra ver que a infância dele não foi das mais simples. Aprendendo a atirar desde muito cedo, o que eu chuto que deviam ser os seus 4 a 5 anos. E isso não me surpreende levando em conta a sua habilidade com armas e a sua pontaria. Não é à toa que ele é o melhor com armas de toda a MP. E é claro que com o pai líder de máfia, ele seria criado pra ser um monstro cruel e sem coração, sem nenhum escrúpulo e disposto a tudo pelos seus objetivos. Mas não é bem isso que a série nos entrega. Se dependesse do seu pai, o Moxie com certeza teria sido criado pra ser um chefão da máfia digno de suceder o Crimson. Sendo um monstro sem coração e disposto a tudo pela família que ele um dia comandaria. Mas é claro, todos sabemos que o Moxie não é desse jeito. E o mais provável é que ele seja como ele é por influência da mãe dele. Em todas as cenas que a vemos, a mãe do Moxie sempre pareceu ser um contraponto ao Crimson. Ela ajudava o filho quando ele tinha dificuldade e ficava feliz quando ele conseguia realizar alguma façanha. Mas fica bem claro que ela não aprovava alguns dos métodos do Crimson. E o maior exemplo disso é no flashback da prática de tiro do Moxie. No qual ela fica feliz pelo filho ter melhorado com o uso de armas, mas fica visivelmente incomodada quando o pai tenta fazer com que ele mate um diabrete sem nenhum motivo. Ela claramente entendia que, por ele ser filho de um nafioso, o Moxie teria que aprender a se defender desde cedo. Mas ela tinha seus limites, sendo claramente a pessoa que mais se importou com o Moxie naquela época. Mas, infelizmente, em algum momento a mãe do Moxie acabou se desentendendo com o Crimson, a tal ponto que ela acabou indo contra ele, o que muito provavelmente a levou à sua morte. E eu entendo que existe a possibilidade de ela ainda estar viva, afinal nós não vimos a sua morte e nem o seu corpo, mas eu não vou tocar nesse assunto nesse vídeo. Sem a esposa por perto, o Crimson pôde criar o filho como ele bem queria, começando por fazer ele mandar um imp dormir com os peixes e ainda por cima dizer a ele que era aquilo que acontecia com aqueles que o testavam. Ou seja, ele traumatizou o filho na primeira oportunidade que teve, pra que ele nunca o desafiasse, o que funcionou por um bom tempo. Agora, vamos ao próximo ponto. O tão odiado por todos, Chad. Dizer que esse cara é desprezível seria dizer muito pouco. Afinal, ele é um manipulador, mentiroso, narcisista, egocêntrico até dizer chega, um tremendo de... Resumindo a história, ele é um tremendo de um crápula. Ele conseguiu, Deus sabe como, a façanha de namorar tanto a Millie quanto o Moxie. E levando em conta que no começo do episódio, a Millie tava pé da vida por ter encontrado com ele, e o fato de que ela não suporta nem olhar pra cara desse desgraçado, dá pra dizer que as coisas não terminaram bem entre os dois. E mesmo que a gente não conheça a história dele com a Millie, a gente conhece a história dele com o Moxie. O que já foi o bastante pra mostrar exatamente o tipo de demônio que o Chad é. Pra essa história, vamos voltar alguns anos. Flash fucking back. Eles se conheceram na iniciação do Moxie na família da máfia. E por algum motivo que eu não consigo entender, o Moxie se sentiu atraído pelo Chad. E mesmo que eles tenham tido momentos interessantes, regados de violência, luxúria, paixão e... Ok, na verdade muita luxúria, e algumas referências ao Titanic, tudo isso acabou em um fatídico assalto a banco. Nesse dia, o Moxie conseguiu segurar a porta pra que o Chad escapasse do banco. Só que nisso ele acabou ficando preso. E no momento em que o Chad ia ajudá-lo a sair dali, o tubarãozinho que todo mundo tanto odeia escuta dois tiros e se acovarda, deixando o Moxie pra trás. Não, pera, na verdade, pegando a grana e deixando o Moxie pra trás. Por causa desse tubarão filho da mãe, o Moxie acabou indo parar na prisão. O que, sim, faz sentido, já que ninguém se importa se um ou outro homicídio acontece. Mas quando você rouba dinheiro de alguém, ainda mais no anel da ganância, aí a coisa muda de figura. E sim, ainda estamos falando do inferno. Mas, pra sorte do Moxie, na prisão ele conhece o Blitz, que já tava planejando uma fuga da prisão e precisava de um parceiro pra isso. O Blitz não só animou o Moxie com o plano de fuga, mas também deu a ele, mesmo que sem perceber, a chance de uma vida nova. Vamos sair daqui. Vamos fugir juntos. E fazer um reino só nosso. A vida do Moxie com certeza não era fácil. E ser abandonado pelo parceiro, tanto romântico quanto de crime, deve ter sido a gota d'água. Tanto que, uma vez que os dois escaparam da prisão, o Moxie nunca olhou pra trás. E dali pra frente, ele construiu a vida que ele tem atualmente. Conhecendo a Millie, e levando em conta que ela já detestava o Chad, acho que todos sabíamos como ela reagiria ao saber dessa história, né? Furiosa seria muito pouco pra descrever. Ela tava praticamente cega de raiva, e eu só vi ela assim uma vez. Pra sorte do Chad, a Millie não matou ele ali. E sim, eu imagino que muitos fãs já queriam ele morto naquele mesmo instante, mas a hora dele ainda iria chegar. Sinceramente, eu não sei se o Chad é persistente ou idiota. Porque depois de tudo que aconteceu, ele ainda tenta dormir com o Moxie, que obviamente recusa ele. Depois tenta dormir com a Millie, que quase mata ele de novo. E por fim, tenta dormir com o Blitz, que só aceita por conta de uma proposta que pra ele era irrecusável. E bom, o Blitz acha o Chad ruim de cama, e decide investigar porque acha que ele tá escondendo alguma coisa. Sim, o motivo não foi dos melhores, mas que se dane, né? E olhando no seu carro, ele descobre que o Chad tava mentindo sobre ser rico o tempo todo. Tudo isso só pra enganar o Crimson, casar com o Moxie, e então... Olha, na verdade, ele nem tinha pensado no que faria depois. E o Blitz só não acaba com os planos dele ali mesmo, porque o Chad droga ele e o prende no porta-malas. Sim, mas uma prova do quão desprezível esse tubarão é. Mas agora, vamos ao ponto que todos esperavam. Vamos falar do Crimson. Dizer que esse cara é um pai rigoroso seria passar muito, mas muito pano pra ele. Ele nunca gostou da esposa ajudar o filho com coisas simples, ou das vezes em que ela o contrariava. Chegando ao ponto de repreendê-la e até mesmo agredi-la por isso. E sim, o mais provável é que ele tenha mandado matá-la, agora se ela realmente morreu ou não, aí é outra história. Porque, convenhamos, seria bem interessante pro roteiro se ela ainda estivesse viva, e isso poderia dar um belo episódio mais pra frente. Mas independente de ela estar morta ou não, uma vez que ela não estava mais lá pra proteger o Moxie do pai, o Crimson teve caminho livre pra criar o filho da maneira que ele quisesse. E ele não perdeu tempo em traumatizar o Moxie, mostrando a ele o que aconteceria com ele se um dia o desafiasse. Só isso já serve pra mostrar o nível do Crimson e nos dar todos os motivos possíveis pro Moxie ter deixado o seu lar após fugir da cadeia. Mas é claro que o passado voltaria pra assombrar o nosso pequeno ímpio, já que apesar de enganar os demais, dizendo que haveria uma cerimônia pro Moxie sair oficialmente da máfia e pro Chad tomar o lugar dele no dia seguinte, o seu real plano é realizar o casamento do Moxie com o Chad, pra que assim o Chad possa entrar na família da máfia e o dinheiro que ele alega ter possa beneficiar o Crimson e a máfia. E mesmo que o Moxie não se manifeste a princípio, justamente por conta do medo que ele tem do pai, na manhã seguinte o Moxie não só nega a ordem dele, como também o ameaça. E essa cena faz total sentido, porque com tudo que a série nos mostrou até agora, se tem uma emoção do Moxie que consegue ser maior do que o medo que ele tem do pai, é o amor que ele sente pela Millie. Eu sinceramente teria adorado ver um tiroteio entre pai e filho, sério, teria sido muito interessante ver o Moxie contra o pai e os capangas, porque assim ele poderia cumprir a ameaça dele de provar o quão bom ele se tornou no seu trabalho. Só que infelizmente ele é derrubado por um taser e o pai dele manda os capangas cuidarem dos demais. O que foi um tremendo erro, porque ele só mandou dois caras pra cuidarem da Millie. Não preciso nem dizer que ela matou os dois em questão de segundos, né? Sério, gente, essa cena deixou bem claro que o Crimson não é só um pai negligente e incompetente, mas também que ele é um chefe de máfia negligente e incompetente. Afinal, ele não se deu ao trabalho de buscar informações sobre a Millie, um dos diabretes que ele tava chamando pra sua casa. Até porque se ele tivesse buscado informações, ele acabaria percebendo que ela é uma máquina de matar furiosa e quase imparável. Então sim, tremenda mancada da parte dele. E como eu sei que ninguém vai me perdoar se eu não comentar isso, ele também é um pai tremendamente incompetente, já que nem se deu ao trabalho de pesquisar a sexualidade do filho. Ele só presumiu que o Moxie era gay e achou que encher a casa de pintos de borracha agradaria o filho. Bom, agradou o Blitz, mas o Blitz é um caso à parte. Então é, Crimson, você acabou de ganhar o título de incompetente. Não uma, mas duas vezes. Meu Deus. Voltando pra cena, após ser resgatado, o Blitz conta pra Millie sobre o plano do casamento. E mesmo eles tendo sido trancados do lado de fora da mansão, todos sabemos que isso não os impediria por muito tempo. Afinal, todos sabemos que quando se trata de propriedade alheia, o Blitz não se importa nem um pouco com os danos que causa. E isso nos leva à melhor interrupção de um casamento já feita. Atenção, o Ministério da Saúde adverte. Os níveis de show de boliche presente no Massacre a seguir podem causar reações de excitação, alegria em cena de pinca-mena e overdose de ação categoria 11. Por lei, eu tenho de dizer isso e vocês foram avisados. Eu poderia tentar descrever as últimas cenas? Poderia. Mas eu sinceramente não acho que eu conseguiria fazer jus a elas. O que eu posso dizer é que esse foi um dos melhores massacres que eu já vi. E agora, vamos pro evento principal. A ganhadora de frase mais icônica do episódio é... Uma frase magnífica, senhoras e senhores. Uma vitória mais do que digna. No fim, nosso grupo de protagonistas vai embora, mas é claro que o Blitz não perderia a chance de dizer pro Crimson que o Chad não tinha dinheiro nenhum e só tava fazendo ele de bobo o tempo todo. Não preciso nem dizer que o Chad morreu depois disso, né? Afinal, nem ferrando que o Crimson ia perdoar alguém que fez ele de bobo. E por fim, nossos protagonistas voltam pra empresa nos deixando com duas certezas. Primeira, eles já dormiram com o mesmo cara. E segunda, eles agora têm um inimigo que quer acabar com o filho por tê-lo desafiado e muito provavelmente que a cabeça da Millie também por conta de ela ter humilhado a família de mafiosos dele. Eu realmente quero ver a MP contra a máfia em um episódio focado justamente na vingança do Crimson com o direito a tiroteio entre pai e filho. Isso vai ser incrível. Se acontecer, é claro. Por fim, esse não só foi o episódio mais longo até agora como também um dos melhores, repleto de revelações, humor e, é claro, um massacre desenfreado do jeitinho que a gente gosta. Fora, é claro, que deixou mais um personagem pra voltar atrás de vingança contra algum membro da MP. Mas isso aí é assunto pra outra hora. Mas e aí? O que é estar no episódio? Deixa aí meus comentários e bora debater. Eu sou o Dusty e até o próximo vídeo. Oh, uau. Eu sei que o vídeo acabou, mas com tudo isso que aconteceu eu estou abismado que o Dusty Mooney esqueceu de mencionar um importante detalhe. Quando Blitz e Molly... Molly, eu ia dizer Molly. Não, é Millie. Millie! Quando Blitz e Millie vão invadir o casamento o Blitz acaba mencionando o Shrek. Sim, o Shrek, o ogro verde da Dreamworks. O Shrek. Sabe o que significa? Que Shrek é canônico em Hell of a Boss. E o que é estranho de se imaginar que o filme do Shrek é canônico e ele existe no universo do Hell of a Boss. Tudo bem que é na Terra, mas... Uau! Pensa só sobre isso. O filme do Shrek existe no universo de Hell of a Boss. E o Blitz assistiu o filme do Shrek. Porque... Oh, louco! Madame B. Shrek se tornou um ícone quando se trata de invadir casamentos. No primeiro, no segundo filme. E é só isso que eu me lembro. Enfim, essa foi minha pequena participação. Ok, tchau!